Olá pessoal, essa é a música Tranque a Porta e Me Beija de Chico Rei Paraná É uma música da década de 90 Música Eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Que eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você um amor mais gostoso Quero transar com você o meu sonho de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijam Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Que eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não imponha o seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você um amor mais gostoso Quero transar com você um amor mais gostoso Quero transar com você o meu sonho de amor Tira de dentro de mim o meu sonho de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijam Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijam Joga essa mala no chão